Os criminosos tentaram furtar o dinheiro de uma agência bancária na Vila Matias, em Santos, na madrugada de domingo. A agência fica na Avenida Senador Feijó. A quadrilha invadiu esse imóvel que fica ao lado da unidade. O grupo tentou furar a parede para ter acesso ao dinheiro do caixa eletrônico. Os bandidos abandonaram o local sem levar o dinheiro. Ainda não se sabe o que causou a fuga. Eles deixaram parte do material que seria usado na ação, como serrote, maçarico e chave de fenda. Todos esses objetos foram apreendidos pela polícia. Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na delegacia sede da cidade.